Nessa escola primária na Suíça, as crianças lidam com a inteligência artificial desde cedo. Werner Odamat é um dos primeiros professores do ensino fundamental no país a ensinar crianças de 10 e 11 anos a usar a IA. Você até pode usar essa ferramenta, mas precisa também ser sempre crítico e se perguntar se é a coisa certa a fazer. Se precisar fazer algo com o chat GPT, há um computador aqui na frente e outro lá atrás. As crianças só podem acessar o chat GPT em dois computadores da escola. E as contas pertencem à escola. A turma trabalha em diferentes tarefas. Uma delas é perguntar ao chat GPT quem sou eu. Faça um enigma sobre mim. Eu não acho que poderia ter feito um enigma tão bom sobre mim mesma. Ele faz isso tão bem com tão pouca informação. Acho interessante porque é como uma inteligência artificial e pode fazer coisas que você pede para ele fazer, o que é bem legal. Mas quando você faz certas perguntas, nem sempre funciona direito. É incrível ver como ele coleta rapidamente informações da internet e como consegue escrever bons textos. Você só tem uma versão ou perguntou várias vezes? Perguntei duas vezes. Na primeira, escrevi Faça um enigma sobre mim. Tenho 10 anos e amo cachorros. E então ele disse que eu era um cachorro. É bom para você perceber que pode criar uma nova versão e sempre melhorar e mudar. Obrigado. O professor acredita que proibir o chat GPT, como está sendo discutido em outras escolas, é um erro. Para ele, é importante fornecer às crianças as ferramentas certas para o futuro, especialmente quando se trata de desenvolvimentos tecnológicos importantes. Ensinamos informática e você pode pensar que isso significa ensinar as crianças a usar um computador ou como ele funciona. Mas essencialmente trata-se de aprender a lidar com mídias. Os alunos devem aprender a usar essas mídias e o chat GPT é uma parte essencial disso. Também é uma faceta do lidar com novas tecnologias e a inteligência artificial por trás delas que leva as coisas um passo adiante. O que, para os alunos mais jovens, ainda é diversão, para os estudantes mais velhos já se tornou o mais concreto na vida escolar cotidiana. Como mostra a nossa visita a essa escola em Minsingen, na Alemanha. O objetivo aqui é ser pioneiro em termos de digitalização e IA na sala de aula. Química, idiomas, álgebra, os professores aqui estão incorporando o chat GPT nas aulas de praticamente todas as disciplinas. Nesta aula de matemática, os alunos do ensino médio estão analisando se o chat GPT consegue solucionar com sucesso questões complexas de aritmética. A questão é se as soluções estão corretas. Eu obtive um resultado diferente. Quando as perguntas certas são feitas, o chat GPT pode fornecer soluções para ajudar os alunos a resolver problemas matemáticos por conta própria. Ele pode ser um assistente pessoal respondendo às necessidades individuais. Ele é muito bom em analisar tarefas e explicar como resolvê-las, mas não consegue resolvê-las para você. Principalmente quando se trata de matemática, muitas vezes o resultado está errado. Mas ele é bom em sugerir o que você deve fazer e explicar sobre o que se trata. Dividir as tarefas e explicá-las de maneira mais simples. Eu tenho que admitir isso. E especialmente para alguém como eu, que tem dificuldades com matemática, é definitivamente uma ajuda. O professor de matemática Jonas Balsiga vê um grande potencial na IA, mesmo que ela não calcule muito bem. Ele está feliz por ter mais apoio na preparação dos alunos para as provas finais. Não tenho tempo para revisar cada pergunta individualmente com cada aluno. Não é possível no tempo que temos disponível hoje em dia. Então, de certa forma, é sensacional. É como se você tivesse um parceiro que pode responder a certas perguntas por você. E, como professor, sei quais perguntas o parceiro pode responder bem e quais preciso assumir para mim. Se você entender isso, pode usar o Chetipiti de maneira eficiente. Magnus Frei é professor de alemão na mesma escola. Ele também usa regularmente o Chetipiti em suas aulas. Estamos no meio da preparação de uma redação e, hoje, o objetivo é que todos recebam um feedback sobre um rascunho que já escreveram. E, para isso, precisamos discutir que prompts precisamos inserir. Vocabulário, estilo e estrutura de texto. Aqui, os alunos aprendem a escrever bons prompts. Os Chetipiti prompts são instruções para o sistema. Desta vez, a IA deve dar a eles dicas específicas sobre como melhorar suas redações. Primeiro, o Chetipiti me disse que os prós e contras que eu inseri poderiam ser estruturados de maneira mais clara. Então, eu fiz isso e inseri novamente e ele disse, muito bem, agora funciona. Eu também acho que o texto está melhor agora, a estrutura está melhor. Está mais fácil de ler, é claro. Ele me mostrou onde melhorar o fluxo, tornou meus argumentos mais coerentes e modificou algumas frases. Fiquei surpreendida, ele retirou partes e reformulou muito bem. Eu colocaria no texto, afinal, ficou muito melhor do que o original. O professor de alemão não teme que seus alunos fiquem preguiçosos ou tentem trapacear. Pelo contrário. O plágio já existia antes disso, não é algo novo. Claro, se um texto é perfeito demais e você conhece o aluno e como a escrita dele se desenvolveu, se algo não se encaixa, você pode simplesmente perguntar. Eu também acho que os alunos sabem que, eventualmente, vão ter que se virar sem o chat de piti. Ferramentas de IA são cada vez mais acessíveis e, mais cedo ou mais tarde, os jovens entrarão em contato com elas. Então, é melhor prepará-los para usarem isso de forma consciente. Até a próxima!